11 horas e 45 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade. Vambora falar sobre o nosso sinal no interior. Já são mais de 30 municípios que estão conectados aqui com a TV em Tempo, com a programação do SBT Brasil, do SBT Nacional e com a programação local. Que show! Vamos dar rapidinho aqui uma passada nos nossos municípios. Andorim no canal 9, Autazes 16, Barcelos 17, Perurica, Apiranga e Uru Curituba no canal 7. Canutama 3, Careiro da Várzea 10, Careiro Castanho 7, Itacoatiara, Manacapuru e também Presidente Figueiredo. E ainda em Vira, ah, Juscelio, só me lembro de Juscelio quando a gente fala de em Vira. No canal 6, Itapiranga, Codajás, São Sebastião do Atumã e Novo Airão no canal 13. Manaus 10.1, Manicoré 7, Tapauá, canal 5, Urucará 11, Tefé 28, Parintins, canal 22. E por falar nesses municípios, como diz Ingrid Amaraã, também no canal 11, né? A gente vai atualizar essa lista aqui. Vamos falar de Itamaraty. E Itamaraty é um desses municípios, é uma dessas cidades aqui do nosso estado do Amazonas que agora recebe também o sinal da TV em Tempo. E o nosso querido Bruno Fonseca e Rude Vanley, ontem eu até falei a abundância de tanto repetir Rude Vanley, Rude Vanley, Rude Vanley, estiveram também em Itamaraty para acompanhar aí como é que todo mundo está recebendo o sinal da TV em Tempo, que lá em Itamaraty o canal é 11. Vamos acompanhar direitinho aqui na tela? A terra de paisagens e pessoas hospitaleiras. Itamaraty, cidade do sudoeste do Amazonas. Por aqui é possível ver imagens únicas. Um município que registrou bons índices de educação nos últimos anos, segundo o índice de desenvolvimento da educação básica. E para o vice-prefeito da cidade, a chegada da TV em Tempo pode ajudar ainda mais nesse processo de aprendizado com mais informação. Isso aí é um sonho que a população itamaratiense há muito tempo vinha almejando alcançar, porque não tinha esse sinal. Isso aí vai ser algo que vai trazer uma alegria muito grande para as nossas famílias. Então isso para nós é de grande valia, de grande importância. Os técnicos não pararam nenhum instante. Tudo para deixar o canal 11 de Itamaraty em perfeita imagem e som. Como a gente pode ver, Itamaraty é uma cidade rodeada por muito verde e muitas montanhas. Neste ano, a cheia não atingiu tanto a cidade. Por aqui moram aproximadamente 12 mil pessoas que recebem o canal 11, o SBT Amazonas. Este casal de idosos gostou da ideia. Para os dois, a TV em Tempo vai ser mais que uma distração. Vai fazer parte da vida deles. A SBT chegando aqui na nossa comunidade, na nossa município, para mim é um prazer imenso. Para nós é um prazer, nós está precisando aí ela ir. Ela ficou feliz? Ficou feliz dela estar aqui com nós. Itamaraty em peso agora acompanha o jornalismo que conversa com você. Dona Maria Rufino, como eu disse hoje de manhã, né, que a gente estava no boletim aí trazendo as informações logo cedinho. E como eu disse para Dona Maria Rufino e também para o seu Raimundo, o prazer é todo nosso. Que alegria enorme estar nesses municípios, dar notícias daqui da capital. E em breve, se Deus quiser, a gente vai dar notícias também local aí de cada um desses municípios que já estão recebendo o sinal da TV em Tempo. É importante dizer para você que está aí do outro lado que a gente não vai ficar, não vai parar por aí não. A gente vai continuar trazendo as informações do nosso interior. E nós vamos trazer também informações de Humaitá. Amanhã o Humaitá vai estar aqui na nossa telinha para a gente contar a história de Humaitá. Eu que tenho amigos caros em Humaitá. Um grande abraço para todo mundo de Humaitá e a gente vai trazer informações também de Humaitá. Preste atenção porque é amanhã, hein? Agora vamos embora fazer a denúncia da comunidade. Você que tem do outro lado, são 11 horas e 49 minutos. Vamos trazer informações da comunidade. A gente vai trazer a denúncia da comunidade que hoje vem lá da rua Gurupi. Sabe o que eles estão reclamando lá na rua Gurupi? Reclamam da tubulação de esgoto da área que está danificada, está quebrada. E por isso, além de causar mau cheiro, tem abalado as estruturas ali, estragado ali as estruturas dos muros das casas. E é essa a denúncia da comunidade que a gente acompanha com você aqui do outro lado, da redenção, direto para a tela do agora. Lixo, alagamento e mau cheiro. Problemas diários aqui da rua Gurupi, na zona centro-oeste de Manaus. Mas nem sempre foi assim. Segundo os moradores, tudo começou depois que o muro de uma empresa de transportes desabou e quebrou a tubulação de esgoto. O problema começou lá em cima, né? Tem um buraco lá em cima, estourou o muro da São Pedro. Aí a água foi muito forte, transbordou, né? Transbordou e como a encanação aqui é pequena, os tubos são pequenos, derrubou o muro da senhora ali. E a situação fica pior quando chove. Além do mau cheiro, todo tipo de sujeira é encontrado por aqui. Como este forno micro-ondas, por exemplo. Na última chuva, a água veio tão forte que acabou derrubando o muro desta casa e comprometendo a tubulação. Nesta casa, a moradora teve que construir um batente para evitar que a lama e a água entrassem. Eu já perdi a geladeira, já está toda espalhada aí, está parada. Então é prejuízo, entendeu? Aí a gente acaba cavando para poder essa água se espalhar para não ter tanto prejuízo. Aí eu peguei e fiz umas barreiras para poder a água não entrar para dentro de casa. Junto com a lama, vem todo tipo de lixo. E com ele, claro, o mau cheiro. Quando rompeu lá São Pedro, né? Veio todo o mau cheiro de lá de diesel, balde de diesel, entendeu? Enquanto não acontecia lá, como rompeu o muro, não acontecia nada aqui para baixo. Mas como aconteceu lá, vem o estrago total aqui para baixo. Então, destruição de imóveis, geladeira, entendeu? Todo mundo perdendo. Eu já perdi a geladeira, já está toda espalhada aí, está parada. Então é prejuízo, entendeu? As perdas por causa das chuvas são constantes. Seu Almir mora aqui há oito anos e todas as vezes que sai de casa, suspende a geladeira com medo de alagamentos. E alaga tudo, a gente tem que levantar a geladeira, fogão, tudo para cima, de onde der para botar. E vem os meus amigos também me ajudam a levantar as coisas. Só que é quase todo dia a chuva. Vamos ver o que foi que a empresa São Pedro, né? Porque a denúncia, a primeira denúncia aí dos moradores é que a empresa São Pedro foi culpa do muro da empresa, foi que acabou destruindo tudo. As fortes, segundo a empresa São Pedro, as fortes chuvas do dia 1º de abril de 2017 derrubaram parte do muro. E as águas que desceram para as ruas afetadas foram águas que vinham da rua de dentro da empresa. Mas por conta da chuva torrencial que caía no dia, e não por causa do rompimento de tubulação alguma. E eles estão solicitando que se deve fazer uma pesquisa para ver quanto foi o prejuízo na cidade nesse dia. Ou seja, eles estão dizendo que notazinha é essa, né? Estão dizendo que é para ir pesquisar, para os moradores irem pesquisar qual foi o prejuízo na cidade, que foi enorme de todo canto da cidade, e que basta eles irem se informar para poder saber que não foi culpa da empresa São Pedro. O fato é que não tem nada que pesquisar, não é o morador que tem que pesquisar, não. Tem que vir alguém, um técnico, para avaliar se realmente esse muro quebrado aí, esse muro que desabou, trouxe esse prejuízo na tubulação. Tem também uma outra informação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que diz aí que várias ruas, várias casas foram construídas de forma irregular. As casas nessa rua, e em cima de tubulações que acabaram sendo, tendo os canos das casas instalados incorretamente nessas tubulações. E a drenagem, na drenagem existente, acabou ocasionando uma sobrecarga na tubulação, e por causa disso, acabou trazendo esses rompimentos. Então, a Semif diz, informa, que é necessário tirar 20 famílias das suas casas para poder fazer todo um trabalho de drenagem, retirar essas famílias daí, porque elas construíram as casas de forma irregular, e fizeram essas ligações nas tubulações de forma irregular. E é por isso que essa situação está desse jeito, com esgoto transbordando, com cano quebrado, com ameaça de muro desabado às casas, e toda essa situação que eles vêm enfrentando. E a Semif disse ainda que vai fazer um estudo para poder ver como é que vai viabilizar a retirada dessas casas, e fazer esse trabalho das tubulações. Enquanto isso não acontece, tem que tentar resolver a situação de algum jeito, o que não dá é para essas pessoas ficarem nesse sofrimento, com água suja, com esgoto e com lixo, entrando na casa dessas pessoas, na casa delas. 11 horas e 54 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, vamos lá que tem dica aqui na tela do programa. A gente conta muita história, conta notícia, dá notícia triste, mas também dá muita ideia para você que tem do outro lado. Vem cá comigo, vem. Gente, vamos lá, olha só. Para acabar com a queda do cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu passei por um período de muito estresse e meu cabelo começou a cair demais. Toda vez que eu penteava, saía muito cabelo. Aí uma menina que trabalha comigo me indicou o Imecap Hair. Eu experimentei e gostei. Meu cabelo parou de cair, começou a crescer, hoje ele está bem mais forte e com muito mais volume. Imecap Hair funciona mesmo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exige Imecap Hair. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Imecap Hair. Me dá um horário aí, Ingrid. São 11 horas e 55 minutos. A gente vai trazer daqui a pouquinho, depois do intervalo, mais duas mortes na unidade prisional do Puraquequara. E a polícia suspeita, no primeiro momento, que tenha sido o uso de torpecente. É a terceira morte no nosso sistema prisional de sem muita explicação, porque morreu um de 25 anos. E supostamente por morte súbita. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Não sai daí, não.